Música Fique no meio do rique Arbitragem do Ron Silva Entra perdendo um ponto Por ter ficado dois quilos acima do virgem Porra brincadeira hein Música 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 Dois Baixo Três Baixo o palácio Dois palácios Vamos! Vamos! Tento! Bora! Vá! 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 Ele é espírita, ele é espírita, ele é espírita, ele é espírita. Ele é espírita, ele é espírita, ele é espírita. Ele é espírita, ele é espírita. Ele é espírita, ele é espírita, ele é espírita. 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 Ele é espírita.